Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Muito bom dia pra você, Bel Pessi. Bom dia, Milton e ouvintes. O que você tira do seu caderninho de hoje? Olha, hoje eu vou contar algo que me influencia bastante no dia a dia e que acaba, às vezes, desencadeando tantas consequências que a pessoa não tem noção das consequências que ela desencadeia quando faz isso. E vou falar sobre compromissos com os quais você se compromete. Compromissos assumidos. Compromissos que você assume. Muitas vezes, não é nem por maldade, tem alguma coisa que você precisa entregar, pode ser no trabalho, e você fala, claro, pode contar comigo, vai estar feito pra segunda-feira. Só que você não entrega, por diversas razões. Talvez até você saiba que você não conseguiria entregar, mas você falou, não, vou conseguir, eu vou trabalhar algumas horas a mais, eu vou, com certeza, aprender, eu vou focar e vai dar certo. Você até tem a intenção de entregar mesmo. Exato, não é nem por maldade. Você tem a intenção, mas você sabe que talvez não dê. Você sabe, mas você fala, eu vou colocar isso, vai ser até uma pressão em mim e eu vou entregar. Só que daí não dá certo. Só que daí você não faz. Você acaba prometendo mais do que você realmente conseguiu fazer. Isso é um problema que, por mais que seja por bondade, talvez você tenha feito, quando aquilo acontece, pode desencadear muitos problemas. Aquela promessa que você fez pra alguém, ela pode ter falado com várias outras pessoas que dependiam daquele projeto, que estavam contando com aquela entrega. A partir do momento que você não entrega, pode acabar machucando muitas coisas ao redor daquilo. Então, eu tenho uma filosofia, eu nunca prometo mais do que eu consigo entregar. Claro, eu sempre quero entregar mais, mas eu prefiro muito mais surpreender e entregar mais do que foi prometido, do que prometer algo e não entregar. Eu realmente tento evitar isso a todo custo. Você sabe que eu já ouvi várias vezes isso acontecer na sala de aula. Há alunos que fazem trabalho em grupo, contam com o seu colega, que às vezes é um grande amigo para as suas diversões, um amigo se compromete e o tal do trabalho em grupo não sai, exatamente porque aquele amigo não cumpriu com a sua promessa. As situações são super constantes na escola e mesmo no trabalho, em geral, os nossos projetos são interdependentes também. Para você conseguir realizar, várias pessoas têm que trabalhar juntos, como na escola. Dito isso, eu anoto o quê aqui no meu caderno? Nunca prometa mais o que você consegue entregar. Mostra o contexto certo. Claro, tenta ir além. Não estou falando acredita que a limitação vai ser sempre uma limitação. Claro que não, você pode aprender, você pode ficar mais rápido, você pode focar, você pode trabalhar um pouco mais. Mas se você não tem certeza absoluta que você vai conseguir entregar, não prometa. O que você causa de problemas é muito maior do que a alegria inicial que você deu para a pessoa. E quando a pessoa percebeu que não foi feito, tudo aquilo que você fez antes vai, infelizmente, diminuir o valor. E vai tocar na sua reputação. Muito obrigado. Até amanhã, Bel. Tchau, Milton. Obrigada. Tchau, tchau.